A gente fala agora de saúde porque portadores de diabetes devem estar em vigilância com a saúde para evitar casos graves da doença. Além dos exames de rotina, também é necessário se imunizar para evitar agravamentos, tá gente? Agravantes. A gente acompanha mais detalhes sobre este assunto na reportagem do Emerson William. A dona Iracy faz parte da lista de pessoas que foram diagnosticadas com diabetes tipo 2 em Três Lagoas. Ela tem 67 anos e descobriu a doença dois anos atrás, quando começou a apresentar sintomas que indicaram qual era o diagnóstico. Antes de eu passar pela médica e dela passar a insulina para mim, eu sentia muita dor nas pernas. Dor nas pernas, nos pés, quando eu não estava nem pisar assim no chão. Muita dor mesmo. Sentia dor no corpo e boca seca, eu tomava água, tava com a boca seca. Depois que ela passando, eu passando por ela, fazendo todos os exames, aí controlou tudo. Não tenho, ando assim, não tenho mais dor nas pernas, nos pés, não tenho boca seca, não tenho mais nada. Tô normal. Hoje ela é assistida pela rede pública de saúde, sempre fazendo os exames de rotina e seguindo as orientações médicas. Agora, esse mês que vem agora, mês que vem eu tenho que repetir todos os exames que a médica pediu, entendeu? Acho que uma vez, duas vezes por ano, eu repito o exame. Aí, importando pra mim a minha saúde, né? É a minha saúde, é o meu bem-estar. Saber que eu não posso comer certas coisas, eu não vou comer, porque eu sei que vai me prejudicar mesmo, né? Então, aí, o que eu puder evitar, eu invito. Diabetes é uma doença sistêmica, ou seja, ela ataca mais de um órgão do corpo e que não tem cura. O diagnóstico é feito principalmente através do exame de glicemia, que consiste em uma amostra de sangue coletada pelos dedos da mão. Essa enfermidade é uma causa de diversos fatores, sendo os mais comuns divididos em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais comum em crianças, adolescentes e adultos. A doença age na destruição das células que produzem a insulina, causando excesso de glicose no sangue. Os sintomas para este tipo são mais evidentes, como excesso de urina, fome, sede, perda de peso, infecções de urina e visão turva. Já o diabetes tipo 2 é causado por diversos fatores, como explica a médica endocrinologista Priscila Escatena. Na maioria das vezes eu tenho outras doenças associadas, então eu tenho genética, eu tenho ambiental, eu tenho doenças associadas, uso de medicações, outras, tratamento quimioterápico, uso de corticoterapia, por exemplo. Então envolve um cenário mais multifatorial, em que eu aumento a resistência insulínica. O que é isso? Eu produzo a insulina, diferente do diabetes tipo 1, eu produzo a insulina, mas ela tem uma resistência, ela tem dificuldade de agir, sobrando glicose no sangue. É onde eu faço a detecção do diabetes tipo 2, que geralmente acomete mais pacientes, mais meia-idade, mais velhos. O tratamento é feito através de um acompanhamento médico, que auxilia na terapia adequada para cada caso. O sedentarismo, em conjunto com a obesidade, são os principais fatores que podem provocar a doença. O diabetes também causa baixa imunidade, deixando o paciente mais suscetível a infecções. Para prevenir casos mais graves, existe um calendário especial de vacinações para quem faz o tratamento da doença, como explica a coordenadora do setor de imunizações, Humberta Azambuja. O paciente com diabetes, ele é portador de uma necessidade especial, ele é um paciente especial, ele não é um paciente de rotina. Então isso dá a ele o direito de algumas vacinas que não estão disponíveis no calendário de rotina pelo Programa Nacional de Imunização. Então quem atende situações especiais é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é o CRI. O CRI aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, ele fica localizado em Campo Grande. Então ele que vai estar liberando as vacinas para algumas situações especiais e a diabetes armadela. Algumas dessas vacinas estão disponíveis na rede pública de saúde, como a hepatite B, aplicada em três doses, disponível para todas as idades. A da influenza, disponível anualmente para pessoas acima de seis meses de idade. A vacina pentavalente de três doses, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, disponível a partir dos dois meses. Já na rede privada de saúde, podem ser encontrados o imunizante contra a herpes zoster, disponível para pacientes acima dos 18 anos. A pneumocócica 13-valente, que previne em 90% as doenças graves de pneumonia e otite, por exemplo, a partir dos dois anos de idade, pelo CRI. A pneumocócica 23-valente, que combate a pneumonia, disponível para crianças a partir de cinco anos, pelo CRI. O reforço da tríplice bacteriana celular tipo adulto, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, para crianças a partir de três anos. Todas essas podem ser encontradas em três lagoas. A endocrinologista reforça a importância da imunização para quem é diagnosticado com diabetes. As vacinas, elas vêm nesse contexto, no sentido de trazer uma imunização para que eu tenha um aporte imune do processo nosso, do sistema imune nosso, para que eu não tenha eventos e desfechos graves, que aí, no caso, é a alta mortalidade. Obrigado. 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 Obrigado.